setor, porque assim ó, passou-se também dois anos aí, onde determinados setores cresceram muito, né? Então vou dizer blackout, né? Nós vendemos cortina, blackout, todo mundo queria ficar no quarto, dormir, então blackout e cortina vendemos pra caramba. Computador. Computador, eletro, tal, essas linhas vendeu muito naqueles anos. Esse ano não tá vendendo, o que que tá vendendo? Roupa. Então, as roupas, a gente cresceu o primeiro, o segundo, o primeiro trimestre, sessenta e cinco por cento. É porque as pessoas voltaram a sair, né? Pessoas querem sair, querem festa, aniversário. Roupa nova. Roupa nova, né? Roupa nova. Então, nós não podemos reclamar, continuamos crescendo, fazendo um trabalho, nós vamos continuar abrindo lojas, levando as nossas lojas cada vez mais perto do cliente e oferecendo a possibilidade do nossos clientes escolher de que forma quer comprar, né? Se é online, porque é o seguinte, ontem ainda eu vi que o Elon Musk falou sobre o teletrabalho, não sei se é verdade ou não, ele falou quem trabalha na Tesla tem que trabalhar no mínimo quarenta horas por semana na empresa. Pra que? Pra colocar a cultura da empresa nas pessoas. Quando você trabalha numa empresa e trabalha em casa, se você não vê o seu colega, se você não está presente, recebendo o briefing falando, comentando, você não consegue manter uma empresa com aquela ideologia, com aquela cultura. Então... Não veste a camisa. Não veste a camisa. Então, eu acho que o futuro é as pessoas quererem passear, quererem se relacionar, quererem... Por que que uma pessoa vai numa festa? Ela quer ver? Tchau, tchau, tchau.